Os radares foram reposicionados e agora estão mais próximos ao trevo de acesso ao bairro Quintino, em Divinópolis. Quem passa pelo local acredita que a mudança vai dar mais segurança a pedestres e motoristas. Um acidente é no piscar de olhos, né? Então eu acho que com o radar as pessoas vão ter mais consciência, até mesmo por causa de multa, dentre outras coisas, as pessoas vão ter uma melhoria, eu acho que para geral, de modo de dizer. Os equipamentos ainda estão desligados e devem começar a funcionar em breve. A vereadora Ana Paula do Quintino acompanha a situação e diz que a mudança melhora o acesso ao bairro, mas não resolve definitivamente os problemas. Agora o radar ficou no lugar adequado, porque antes o lugar que eles colocaram não justificava estar ali. Então agora nós temos radares do lado de cá, na pista de quem desce, então na hora que eles estiverem ligados realmente o pessoal vai diminuir a velocidade. Falamos sobre a situação em maio. Apenas o radar na pista sentido bairro centro havia sido instalado, mas em outro ponto. Os moradores questionavam o local escolhido, porque segundo eles, o equipamento deveria ter sido colocado perto do ponto de ônibus, para que os motoristas diminuíssem a velocidade, facilitando a travessia de pedestres. Está difícil, o radar ficou contra a mão, porque o radar tem que ser mais em cima, e o trânsito aqui que vem do centro para cá fica muito complicado, vem muito rápido tudo. Aqui não adiantou muito não, está muito perigoso ainda, poderia ser mais para cima. Desde que a MG 050 foi duplicada, próximo à entrada do bairro Quintino, moradores reclamam da falta de segurança no trecho. Há cinco meses, Francisca de Fátima da Silva, de 65 anos, morreu depois de ser atropelada, enquanto atravessava este ponto da rodovia. Nós descemos da van, e nós ficamos sentados no banquinho lá do ponto de ônibus, para atravessar. Aí duas pessoas conseguiam atravessar, eu e ela ficamos para trás. E de repente eu atravessei, e ela paralisou na pista, e veio o carro, e jogou ela a uma distância de uns 10 metros. Depois das reclamações, os radares mudaram de lugar, mas segundo os moradores, ainda há muito a ser feito. Aqui neste ponto não há calçada, e os moradores precisam caminhar pela rodovia, ao lado dos veículos, para entrar ou sair do bairro. Para piorar, não há postes de iluminação, e à noite o perigo aumenta bastante. Além disso, os pedestres cobram obras para facilitar a travessia, de um lado para o outro da estrada. A vereadora Ana Paula diz que desde 2019, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, aprovou a construção de uma travessia elevada, próximo aos pontos de ônibus. Mas segundo a parlamentar, a concessionária que administra a rodovia, não deu prazo de quando a obra deve acontecer. Está tudo aprovado, está licitado, então já tem valor, então agora cabe a Nascente fazer, aí é que está o problema.